Galera, há poucos dias nós tivemos aí uma exibição teste do Mortal Kombat 2, que nós até fizemos vídeo aqui no canal cobrindo esse assunto, e depois dessa exibição levantaram-se aí alguns questionamentos se nós teremos ainda este ano um trailer desse novo filme que já teve as suas filmagens encerradas, eles já estão passando por essa fase de pós-produção, e o Todd Garner, o produtor do filme, né, ele veio a público recentemente respondendo a alguns usuários do Twitter com relação a essa questão do trailer, se ele vai ou não acontecer neste ano, e ele falou também um pouco sobre o intuito dessa exibição teste que deixou algumas pessoas confusas. Então a gente vai cobrir tudo isso aqui no vídeo de hoje. Saudações, Edson Caio Nobre, e simbora pra mais um vídeo de Mortal Kombat aqui no canal, se você curte os nossos conteúdos, você já tá ligado aí no esquema, dê seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o mail.net, e se vocês puderem ajudar, pessoal, um videozinho que publicamos mais cedo aqui no canal sobre o novo jogo de luta do Bleach, anunciado ontem pelo pessoal da Bandai Namco, e nós fizemos um vídeo aqui mostrando o trailer e também mais informações desse game. Tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos lá pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui, pras publicações aqui dos usuários e respostas também do Todd Garner acerca disso, O primeiro tweet que nós temos aqui pra poder conferir é justamente sobre essa confusão, né? Pras pessoas entenderem melhor como que funciona essa exibição teste, onde algumas pessoas puderam assistir o filme ali, mesmo que no seu formato inacabado. Esse usuário, o Noah Sean, ele perguntou pro Todd Garner o seguinte, Não quero passar animosidade nessa questão, apenas me perguntando, por que as pessoas fazem um teste de triagem primeiro, e o trailer ainda não foi lançado? Seu garoto está morrendo de fome há 20 anos por Johnny Cage aqui, e eu tenho que esperar mais 18 meses para esse filme ser lançado. Temos aqui um fã de Johnny Cage que está ansioso poder ver o personagem desempenhando nesse filme, e aí o Todd Garner respondeu o seguinte, As exibições de teste ajudam os cineastas a tornar o filme melhor. Precisa de tempo para testar o filme, fazer ajustes e corrigir problemas antes que o filme possa ser finalizado. Os trailers são usados para promover o filme próximo à data de lançamento. Pois é, meus amigos, é exatamente como ele acabou de explicar aqui pra gente. O pessoal que teve a oportunidade de ver essa exibição teste aí, bem antecipado, né? Bem antes da data de lançamento do filme, propriamente dito que acontece somente no ano que vem, no mês de outubro, eles viram uma versão inacabada desse projeto justamente para que eles pudessem colher informações ali e passar para os produtores, diretor do filme e tudo, alguns pontos que não ficaram tão legais, seja questão de efeitos especiais, cenas específicas que não encaixaram tão bem, o primeiro corte que eles devem ter feito desse filme para a exibição teste, de forma que o roteiro fique, digamos, coerente com base nesses cortes que são feitos, para poder organizar melhor a história ali, não ficar nada muito confuso e tudo, ou mesmo deixando algumas pontas soltas. Então, a exibição teste, ela funciona basicamente para isso. Algumas pessoas bem específicas assistem para poder dar esse feedback para a galera ali e se a exibição não for muito legal, cara, eles podem pegar cenas ali que o pessoal não gostou e até mesmo chamar os atores de volta, poder regravar algumas coisas para que eles possam encaixar ali e ficar melhor, ou até mesmo refazer algum efeito especial, ou até mesmo ter ideias de efeitos que eles podem implementar ali. Então, a exibição teste funciona basicamente para isso. Não quer dizer que essas pessoas que assistiram o filme aqui viram a versão final, bem antes do seu lançamento no ano que vem, e que eles vão acabar falando alguma coisa. Não, não. Não é bem essa a intenção, entendeu? Embora alguns ali acabem falando algumas coisinhas que a gente viu saindo por aí. E aí, pessoal, com relação ao trailer desse filme, né? Que o Todd Gardner até mencionou ali que o trailer, ele é utilizado para a promoção do filme quando ele já está bem próximo da sua data de lançamento. Então, ele já deu uma deixa só nessa resposta aqui de quando nós teremos esse trailer de fato, né? Para que nós possamos ter um vislumbre do que esperar desse projeto final e tudo, e que a exibição teste é justamente para eles ajustarem alguns pontos, finalizarem o filme e daí eles fazerem esse trailer para a gente. E mediante isso, nós tivemos um outro usuário aqui no Twitter também perguntando para o Todd Gardner acerca desse trailer especificamente, quando que ele chega, se a gente vai poder ver esse negócio ainda esse ano e tudo. Deixa eu trocar minha tela aqui mais uma vez, ó. Esse usuário aqui, o Serge Allen, perguntou para o Todd Gardner o seguinte. Mortal Kombat 2, ainda teremos o teaser trailer ainda nesse ano, como você prometeu, Todd Gardner. Embora saibamos que chegará em 2025, o trailer ainda virá esperançosamente entre outubro e dezembro deste ano. E aí, o Todd Gardner foi bem sucinto aqui e respondeu para ele, ó. Eu não acho que haja qualquer chance de termos um trailer ou teaser este ano. É muito cedo. Pois é, minha gente. E faz todo sentido isso daqui que o Todd Gardner está falando, tá? Porque eles anunciaram esse filme só para o segundo semestre do ano que vem ainda. Então, não faz muito sentido eles lançarem um trailer esse ano, vamos dizer assim. Eles publicam esse trailer, como o cara mencionou aqui, entre outubro e dezembro, né? E aí vai ficar um ano esperando o filme chegar, depois desse trailer e tudo. A galera já vai ter esquecido e tudo mais. Além de que, o filme não vai estar finalizado ainda. Eles estão passando por essa fase de pós-produção. Fizeram essa primeira exibição teste. Pode ser que façam mais, tá? Para poder apresentar ali algumas mudanças que eles possam fazer no meio do caminho aí. Então, realmente não faz muito sentido eles prepararem um trailer de um filme que ainda não foi finalizado e que está passando por essas exibições teste ainda. Eu acredito, cara, que como o filme foi anunciado somente para o segundo semestre do ano que vem, eles devam trazer alguma coisa relacionada aos materiais promocionais ali mesmo. pegar pesado na divulgação desse longa aí, somente ali para meados de maio, junho, alguma coisa nesse sentido, para poder trazer de fato um trailer ali para a gente. Eu não lembro exatamente quanto tempo que foi o trailer de 2021, o primeiro trailer, né? Até a chegada do filme. A gente até fez vídeo comentando acerca disso daqui, mas eu não lembro de cabeça. Memória de véia é foda. Mas eu acredito que vai ser um espaço aí, sei lá, de 5, 4 meses mais ou menos, até a chegada do filme, que eles vão começar a fazer divulgação em peso. O que eles podem trazer, talvez, ainda esse ano, é uma sinopse, alguma coisa nesse sentido assim, para a gente poder ter uma ideia do que esperar desse novo projeto, sabe? Mas eu acredito que nós não teremos muitas informações contundentes dele esse ano, não. Vamos aguardar aí pacientemente, meus amigos. Eu estou bem curioso poder ver o que vem pela frente ainda nesse projeto. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês sobre o que foi falado aqui. Com relação ao trailer, né? Se faz sentido para vocês também eles não lançarem nada esse ano, visto que ele vai chegar somente no segundo semestre do ano que vem. E, obviamente, eu quero saber o que vocês esperam da chegada aí desse segundo filme. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. E, mais um beijão para todos vocês. E, mais um beijão para todos vocês.